E aí galera, aqui quem tá falando sou eu mesmo, MC Jedi E tu fez xadão com a Cia Cadence e com meu mano Kaique Diniz Que fez uma coreografia maravilhosa da minha música extravagante Junto com meu mano Dennis DJ Então corre lá, curta, compartilhe e se inscreva no canal, valeu? Toda gostosinha, quero lance com essa novinha É tão linda e cheirosinha, ela quer causar E tá louca pra sentar Quando a noite cai, ela sai toda extravagante Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk Quando a noite cai, ela sai toda extravagante Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk Toda gostosinha, quero lance com essa novinha É tão linda e cheirosinha, ela quer causar Faz carinha de danada Quando bebe, começa, não para Usa o chá, me solta o cabelo pra me provocar E tá louca pra sentar Então vai sentar E tá louca pra sentar Então vai sentar Quando a noite cai, ela sai toda extravagante Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk Quando a noite cai, ela sai toda extravagante Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk Toda gostosinha, quero lance com essa novinha É tão linda e cheirosinha, ela quer causar Faz carinha de danada Faz carinha de danada Quando bebe, começa, não para Usa o chá, me solta o cabelo pra me provocar E tá louca pra sentar Então vai sentar E tá louca pra sentar Então vai sentar Quando a noite cai, ela sai toda extravagante Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk Quando a noite cai, ela sai toda extravagante Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk Quando a noite cai ela sai toda extravagante Chama as amiguinhas pra curtir um barriga funk Quando a noite cai ela sai toda extravagante Chama as amiguinhas pra curtir um barriga funk